Ele disse que é pescador, mas tá apanhando ali pra dar um nó. Ele é atleta, mano. Ah, não é mais pescador não, ele é atleta. Corredor, galera, agora. Show de bola, negão. Negão, como é que tu acha da câmera aqui, a posição? Eu não sei aqui, não. Vem aqui pra perto, cara. Tu tá no cego, cara. Ajuda aí nessa parte aqui agora. Deixa eu começar. Desde dois dias já. Aí. Que que tu acha? Ela tá muito baixa, muito alta. Eu acho que tá muito baixa. Mas tá acima, né? Mais? Tá bom? Tá gravando, viu? Sua poção de cagar tá gravando, viu? Vem aí. Não, vira assim reto pra lá. Eu acho que vai pegar na aba do capelo, viu? É só bater aqui, não vai não. Vai não? Vai não. Deixa eu ver. Fica normal. Normal, normal. Normal. Ela já pega a mão menor. Ela tá movendo aqui a câmera dela, ó. Olha aqui meu dedo, ó. Olha meu dedo aqui, ó. Não tô vendo. Mas não pega não. Mas não pega não. Pronto. Não é. Não é. Não é pra pegar não. Deixa eu ver aqui. Fala galera do canal. Tudo bom com vocês? Pescareia hoje aqui, galera. No Rio Salgado. Mais conhecido como Rio Salgadinho. Parceiro Felipe ali, ó. Show de bola. Parceiro Felipe ali no seu caimã. Vamos começar aqui na barragem principal do assunto. Da entrada da cidade de Ingazeira, galera. Show de bola. Vamos mostrar o que nós vamos fazer. Tirar pra vocês aí. Nesse site peixe aí, galera. Aqui nesse rio tem piranha. Preta, aquela vermelha. Pirambeba. Prateada. Praíra. Tucunaré. E outros peixes que não saem na artificial. Tem corralbaiano. Lapaia areia. O Oscar. Desde já, você que tá nos assistindo, se inscreva no canal. Deixe seu like. Comente. Compartilhe. Tô de bola, galera. Deus abençoe a todos. Tô deision. Tão de bola. A CIDADE NO BRASIL 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 RAPAIS A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quero mandar um abraço Pra uma galera Uma turma a CIDADE parler Que conhecemos por aqui a muito tempo nos pescamos conheci esse lugar a ver eles Não sei se vocês vão estar vendo Ver esses vídeos Mas eu quero compartilhar com vocês Nosso amigo Expedito Negão Jeovány Jackson O Rafael Tico Que hoje está morando lá em Brasília Se você estiver vendo esse vídeo, meu amigão Show de bola, olha onde é que eu estou aqui Barragem da Engazeira Rio Salgado Vai ter outros aí, galera Que eu não vou estar lembrando o nome agora Mas foi aqui que tudo começou, galera Durante a noite Fizemos muito Acampamos muitas das vezes aqui Dormimos aqui mesmo Quero mandar um salvo Um joinha aí Para o nosso amigo Aurilã Aurilã, não sei se você vai ver esse vídeo Mas olha aí, onde é que nós estamos Parceiro Felipe ali Show Saudade daquela pescaria junto com você E essa turma toda Que nós falamos aqui Deus abençoe a todos Show de bola, tamo junto Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.